Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim filmar para vocês um perrengue que eu estou passando aqui com a minha laminadora. Eu resolvi fazer uma experiência para deixar as minhas tags um pouco mais endurecidas e confesso que eu tentei passar as tags com a base da silhuete dentro da laminadora e deu tudo errado. Além de ter derretido a base da silhuete, ela também arrebentou metade do papel, aquele plástico para fazer plastificação, eu esqueci o nome agora dele, metade dele ficou dentro da máquina e metade saiu. E isso já havia acontecido uma outra vez, um outro material ficou agarrado dentro dessa máquina e eu precisei abrir toda ela, tirar esse material. Só que dessa vez, parece que por ele ser muito fino, ele derreteu todo e ele ficou todo lá dentro e eu precisei, já desmontei ela uma vez, limpei, tirei bastante coisa, fiquei passando várias folhas nela mais grossas para ela ir saindo, mas ainda tem um espaço nela que está saindo tipo um grumozinho e está atrapalhando na hora que eu vou laminar os meus cadernos. E recentemente eu recebi de uma das seguidoras falando que gosta, quando eu mostro aqui, né, eu mexendo nas minhas impressoras ou mexendo aqui na plastificadora, porque não tem muitos vídeos de mulheres fazendo isso, né, na maioria das vezes são homens fazendo manutenção na impressora ou em qualquer outra coisa. E eu queria conversar um pouquinho sobre essa minha habilidade, né, porque são todas as mulheres, lógico, eu acredito que todas nós sim somos capazes, mas muito disso eu acho que vem de criação também, né. Eu cresci em um ambiente do qual isso sempre foi incentivado, a minha mãe sempre fez de tudo, né, eu não me lembro da minha mãe fazendo assim, ah não, isso eu sou mulher, isso eu não faço, não, a minha mãe sempre fez de tudo e eu cresci também com esse interesse de querer aprender as coisas e eu acompanhava muito meu pai e meu pai deixava com que eu fizesse, né, então ele deixava com que eu parafusasse ou desparafusasse, ele ia arrumar um interruptor, eu ia com ele, a gente fazia junto, ia trocar uma lâmpada, a gente fazia junto, ia arrumar um carro, a gente ia junto. Então, eu acabei aprendendo muito com essas vivências, né, e hoje eu faço realmente de um tudo, eu troco lâmpada, eu faço instalação elétrica se precisar, eu mexo nos interruptores aqui de casa se precisar, eu mexo nas minhas máquinas, eu instalo cortina, eu furo parede, eu faço tudo, eu, sei lá, eu acho que poucas são as coisas que eu não me sinto habilitada para mexer, né, eu troco gás, eu faço tudo, mesmo porque hoje sou só eu e os meninos, né, então se eu não fizer ou eu tenho que pagar alguém para fazer ou ficaria sem fazer, porém, mesmo, né, tendo essa possibilidade, eu gosto de fazer. Eu confesso que hoje, eu, em alguns momentos, falo assim, cara, eu não tenho que dar conta de tudo, eu não tenho que fazer tudo, então isso não é coisa de menininha, eu falo assim, isso não é coisa que eu deveria fazer, eu deveria, tipo assim, se fosse um casal, isso seria dividido, então eu não tenho que dar conta disso tudo sozinha, então, às vezes, poxa, tem que trocar o pneu do meu carro, tem que trocar um óleo, tem que fazer alguma coisa relacionada ao carro, eu recorro ao meu pai, eu falo, ai, pai, resolve isso para mim, pelo amor de Deus, mas já por uma questão de estresse e fadiga, de, tipo, ter que resolver tudo, ter que fazer tudo, mas eu me sinto muito orgulhosa por saber fazer, né, eu acho que por isso que eu acabo me dando bem, tendo sucesso na maioria das coisas que eu me proponho a fazer, por conta dessa grande variedade de aptidão para certas coisas, mas eu tenho certeza que, mesmo não tendo sido, às vezes, de criação, quem estiver me assistindo e tiver essa vontade, tem que ter um pouquinho de coragem, né, tem que ter um pouquinho de disposição, de querer mexer, assiste um pouquinho de vídeos e tal, e com certeza vai dar super certo. Eu já abri a laminadora, vou mostrar para vocês, aqui, ó, eu desparafusei ela, são oito parafusos na parte de baixo, e aqui, ó, quando a gente abre pela parte de trás, tá, gente, a parte da frente tem um circuito que é preso, ela abre assim, ó, então na hora que você abre, se você tentar pela frente, você não vai conseguir, porque ele tá preso, então pela parte de trás, aqui, ó, você consegue. E agora, eu resolvi, deixa eu soltar essa parte aqui, e agora, eu resolvi que eu quero abrir esta parte aqui, porque aqui parece que tem um papel agarrado, então, eu já tirei, é, dois parafusos, tá vendo? E agora, eu quero tirar esse terceiro. Eu tirei dois parafusos, e aí, tem que tomar cuidado, né, para não arrebentar os fios, eu tenho aqui, se precisar, ferro de solda, tenho tudo que é necessário, mas, o ideal é que não se solte, né, gente, porque se soltar, vai ser pior. E aqui, ó, tem um papel agarrado aqui, ó, ele parece que subiu aqui, tá vendo, ó, e ele tá dando cheiro de queimado, quando eu, é, começo a usar a máquina, eu só quero tirar esse papel daqui, ó, e aí, e aí, e aí, e aí, E aí Ele tava agarrado aqui nessa borracha que tem aqui dentro, ó. Eu espero que não tenha estragado. Eu não sei nem como não estragou. Porque tava bem aderido aqui. E fazendo um cheiro de queimado muito grande. Não tem mais nada aqui dentro. E agora eu vou botar de volta a bichinha aqui. No lugar onde ela estava. Eu vou aproveitar e fazer um tour pela máquina aberta. Um monte de conexão. Você tem curiosidade pra saber como que a sua Mimo funciona por dentro. Ou a sua laminadora. Aqui tem os roletes. Esse daqui é o último onde passa. Aqui de baixo. Aqui dentro tem outro que é o que aquece, ó. É bem protegido. Do lado de cá tem mais conexões. Bastante coisa, né? Aqui é os botões onde funciona todo o circuito, né? Aquela plaquinha, uma plaquinha de contato. O ideal é não encostar. E agora vamos ver se funciona, né? Agora nós vamos voltar essa parte de cima pro lugar. E antes de fechar, eu vou ligar ela aqui pra ter certeza. Pra ter certeza se ela tá funcionando. Ó, ela acendeu aqui. Ela tá fazendo aqui, ó. O barulhinho de que tá rodando. Vou colocar ela um pouquinho mais quente pra ver se ela vai aquecer. Ó, ela saindo fumaça aqui, ó. Tá vendo? Não sei se deu pra ver. Agora parou. Ó, tô saindo lá na frente agora. Ela tá com papel que tá queimando dentro dela. E ela tá saindo fumaça. Ó, eu vou continuar mexendo nela pra ver se eu consigo tirar esse papel, ó. Olha lá. Exatamente onde eu tava mexendo tá queimando. Ó. Exatamente onde eu tava mexendo é onde tá pegando fogo. O papel sobe, conforme ela roda, o papel sobe, encosta ali no contato, que é onde deveria aquecer, queima e dá essa fumaça. Vou abrir aqui novamente. Tá bem quentinho. Aqui, ó. Encosta aqui, ó. E aí, queima o papel. E aí, dá cheiro de queimado. Vou botar esse aqui pra cá. Cara, na hora que eu parei de filmar, eu consegui agarrar esse pedação aqui, ó. E aí, agora, ele voltou, cadê? Sacanagem. Eu parei de filmar, aí eu falei, cara, vou... Aí, eu garrei aqui o pedação. Eu falei, vou filmar. Aí, ele voltou lá pra dentro. O plástico, gente, agarrado lá. Que é o que tava marcando a laminação com o bop. E aí, o bop tava saindo... É... O bop tava saindo... Como se ele tivesse... Um pedaço aqui. Como é que se diz, gente? O bop tava saindo como se ele tivesse passado ele na máquina de emboss. Todo amassado, todo marcado. E aí, o bop tava saindo como se ele tivesse passado. Todo agarrado aqui, gente. Todo. Achei que ele tivesse saído, mas eu acho que aqui tudo tá agarrado. O que saiu foi muito pouco. Gente, esta aqui foi, ó. Tudo que eu tirei de dentro da máquina. Tava agarrado. Lembrando que o que eu fiz de errado foi... Eu tentei usar a base da silhuete como base. Por quê? Não existe a base que passa dentro da Mimo. O material que é pra você utilizar durante o processo. Ele é meio plastificado. E genuidade da minha parte, mas eu achei. Já que ele não derrete, a base da silhuete também não vai derreter. E aí, passei. O que agarrou lá dentro foi o material de plastificação. Que é utilizado normalmente na Mimo ou em qualquer máquina de plastificação, né? Então, não deveria ter por que esse plástico agarrar dentro da máquina. E aí, ele enrolou lá dentro nos roletes. E me deu todo esse trabalho. Enrolou e ficou o papel e enrolou e ficou o plástico, né? Da plastificação, ó. Então, todo esse material aqui eu tirei de dentro da máquina. Agora ela tá limpinha, funcionando, tá? Ela tá funcionando. Eu peguei aqui um lenço umedecido. Coloquei um pouquinho só de veja, né? Porque ela tá ligada, ela tá aquecida. E, ó, passei aqui assim pra tirar o restinho de cola, de material que possa ter aqui, ó. Então, os roletes dela agora estão bem limpinhos. Eu acredito que eu vou conseguir fazer a minha laminação sem maiores dores de cabeça, né? E fica aí pra aprendizado, né? Não enfiar nada que você não saiba, que não possa derreter dentro da Mimo. Porque pode acontecer essa situação aqui e você ter a dor de cabeça que eu tive. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Era mais um bate-papo mesmo, mostrando um perrengue que eu estou passando aqui. Esse processo de laminação de tag, né? Que eu consegui fazer com que ela ficasse um pouco mais durinha, cortada na silhuete. Eu vou mostrar aqui pra vocês no canal. Deixe seu comentário se você gostaria de ver esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.